Olá, Mariana! E vamos a mais um giro de notícias. Reformamos, nesta semana, a piscina do Recria Vida. O equipamento, construído há 10 anos, nunca havia passado por manutenções. Além disso, será construído um muro na parte posterior do espaço, para levar mais privacidade aos usuários do programa. A Rede de Atenção Psicossocial realiza, no dia 21, às 3h30 da tarde, uma live em nossas redes sociais para debater sobre a luta antimanicomial. A transmissão faz parte do sexto Seminário de Saúde Mental de Mariana. Acompanhe! Diariamente, estamos divulgando todas as ações realizadas pelas secretarias municipais, dos meses de janeiro a maio. Acompanhe nossos canais oficiais e fique por dentro. Para mais informações, acesse mariana.mg.gov.br Ficamos aqui com mais um giro de notícias. Até amanhã!